olá pessoal hoje eu quero fazer com vocês uma água sanitária caseira com ingredientes que você tem em casa e todos os créditos vão para o canal Márcia de Jesus dicas de onde eu peguei essa receitinha mas é uma pessoa muito querida muito agradável eu faço parte do grupo dela e ela é uma pessoa maravilhosa bem para fazer essa água sanitária vou precisar que já está no meu balde nove litros de água água limpa aí eu acrescentei um litro de hipoclorito de sódio também vou colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio vou mexer bem para agregar os produtos para homogenizar bem como vocês veem uma receita muito simples e muito prática qualquer pessoa pode fazer vou me render quase 11 litros agora vou colocar 200 ml de detergente clear industrial se você tiver o caso caseiro também você pode colocar e rende muito né e nessa época que estamos passando por esse problema dessa pandemia do coronavírus nós temos que é higienizar bem a nossa casa sempre fazer a desinfecção de todos os cômodos a gente gasta muito produto então nada melhor do que a gente fazer uma economia doméstica né você economizar que os produtos de limpeza não são baratos então nós podemos estar economizando e aí já está pronta a minha água sanitária vou envasar e como eu já falei os créditos vão para a Mácia de Jesus Dicas essa é uma receita sensacional é uma economia muito grande se a gente for comprar um litro de água sanitária no mercado a mais barata deve estar em torno de dois reais e cinquenta centavos aí eu gastei mais ou menos cinco reais com um rendimento de quase onze litros e é isso aí se você gostou daquele likezinho se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo se Deus quiser e visite o canalzinho da Mácia tá canalzão